Música Sonora, Joel Ilan, Passionic Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre os crimes de responsabilidade da mal utilização da água Sobre a responsabilidade administrativa Existem algumas prescrições da lei que são consideradas como infrações administrativas Que são condutas, digamos que são penalizadas de uma forma mais leve do que o próprio crime Os crimes são previstos na lei ambiental e são condutas consideradas mais graves E as infrações administrativas são previstas na lei de recursos hídricos E como nós falamos, podem ser as penas de multa A interdição do estabelecimento, a cassação de autorização, a cassação de outorgas São diferentes tipos de comportamentos e diferentes tipos de penalidades Música 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 Música